A incrível civilização do Egito Antigo, durou mais do que todo o período, que aceitamos como história registrada. Mas há alguns que acreditam que a civilização egípcia antiga, herdou parte do conhecimento perdido, da civilização da Atlântida, após sua destruição. Durante esse milênio, os antigos egípcios desenvolveram uma infinidade de práticas esotéricas, que ainda não somos capazes de desvendar o significado. O conhecimento oculto do Egito Antigo excede em muito o que temos hoje. Acredita-se que a raiz desse conhecimento tenha sido canalizada e dada aos antigos egípcios, por um ser incrível que ainda não sabemos se ele era um deus. Humano ou algo mais? Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando conhecimento. O livro de Thoth, e o conhecimento perdido do Egito. Este ser é conhecido como Hermes Trismegisto, ou pensamento, que era conhecido na mitologia egípcia, como o deus Thoth, e no grego como o deus Hermes. Este ser misterioso, conhecido por viver no Egito Antigo antes de ser reverenciado como um deus, foi o primeiro grande filósofo egípcio e fundador da antiga escola de mistérios de Thoth. Ele foi considerado aquele que nos deu números escritos, as artes de autocultivo e através de obras de consciência. Dizem que ele recebeu sua sabedoria em profundo transe meditativo. E portanto, escreveu mais de 40 livros, incluindo a tábua de esmeralda. Afirma-se que o livro revela os segredos do universo e o processo alcançado ao despertar certas áreas do cérebro, que contém o conhecimento secreto da encarnação, e muitos outros segredos universais. Somente padres com treinamento especial tiveram acesso ao livro. Inhotep, construtor da primeira pirâmide, também recebeu esse conhecimento sagrado. Ninguém sabe onde está o livro de Thoth, mas alguns consideram que esse livro está no plano astral, e não é algo físico. Para acessá-lo, você precisa viajar dentro de sua consciência. Esta é provavelmente uma das mais antigas incidências de canalização, onde o indivíduo entraria em um estado especial de consciência, para entrar em contato com o conhecimento universal ou a fonte. Os tópicos abordados por Hermes Trismegisto, variam de medicina, química, leis, artes, música, geografia, filosofia, magia e retórica. O conhecimento dos egípcios era tão vasto que eles começaram a reconhecê-lo como o comunicador entre os deuses e eles. Dizem que o livro de Thoth contém vários feitiços, um dos quais permite ao leitor entender o discurso das criaturas e permite que lhe veja seres divinos. A lenda diz que a pessoa que decifra a essência do livro adquirirá a maneira de interpretar a partir de dentro, as ideias privilegiadas sobre a terra, o ar, o oceano, os corpos celestes e a conexão entre todos eles. É o mais proeminente entre os livros de mistério. O livro de Thoth, é um livro sagrado e secreto dos antigos egípcios. É uma das únicas ferramentas espirituais que foram introduzidas aos faraós. Esse é um tópico que achamos altamente atraente. No Egito Antigo, muito antes do primeiro farol mortal, conhecido como Menes ou Nármer, governar as terras do Egito, Havia outros reis, deuses. Desta vez na história, o período pré-faraônico, permanece um grande mistério para a maioria dos estudiosos e egiptólogos, especialmente porque eles não podem aceitar o que está escrito, uma vez que vai diretamente contra as crenças da maioria. O tempo antes de 3.000 a.C., a data em que o primeiro faraó oficial apareceu no Egito, é um grande enigma. Não é um segredo que os egípcios antigos consideram sua civilização como o legado dos deuses, que não vieram da terra, mas de outro lugar no cosmos. E o Egito pré-faraônico parece apoiar essa teoria. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando conhecimento. Quem governou o Egito antes dos faraós? Um dos textos antigos mais importantes que podem nos contar mais sobre esse momento da história, é o Papiro de Turim, que lista todos os faraós que governaram o Egito antigo. Esta lista não inclui apenas todos os faraós históricos ou oficiais, mas também as divindades ou deuses, que vieram do alto e reinaram sobre as terras do Egito, antes do primeiro faraó mortal com linhagem que se estendeu por 13.000 anos. É um grande enigma porque os principais estudiosos consideram esse texto antigo como um puro mito, e porque a maioria dos detalhes do texto antigo foi ignorada e omitida nos livros de história. Eles parecem não ter ancestrais ou períodos de desenvolvimento, mas parecem ter aparecido da noite para o dia. Alguns pesquisadores acreditam que, calculando as informações obtidas da decifração do Papiro de Turim, obtemos o período inicial, conhecido como o Reino de Ptah, criador e primeiro governante do Egito antigo, que remonta a 39.000 anos. A egiptologia e a historiografia oficial, nos dizem que, tudo até era pré-dinástica, é considerado um mito, sem grande valor histórico. A estela de Palermo, é outro texto antigo incrível que menciona os governantes pré-dinásticos do Egito antigo. Essa estela ainda se refere ao deus egípcio Horus, sugerindo que ele era um governante físico do Egito antigo milhares de anos atrás. Outro deus egípcio, diz-se que foi Tote, que reinou sobre as terras do Egito antigo de 8.670 a 7.100 a.C. Curiosamente, o sumo sacerdote egípcio Maniton, que teve acesso a um número ilimitado de textos antigos da antiga biblioteca de Alexandria, e que escreveu para o faró a história do antigo Egito em 30 volumes, refere-se aos seres divinos que governaram durante o Egito pré-faraônico. Se olharmos para os egiptólogos de hoje, descobriremos que eles também fazem uso das citações de Maniton, considerando-a uma ferramenta muito confiável no estudo de dinastias oficialmente reconhecidas. No entanto, por alguma razão, os próprios egiptólogos decidiram evitar qualquer coisa relacionada a dinastias pré-históricas. Eles selecionaram cuidadosamente certos detalhes e os adotaram como seus, enquanto rejeitam tudo o que não se encaixa no ponto de vista da história. Narmer, é um personagem-chave na história egípcia. Ele foi o fundador da primeira dinastia, e portanto, o primeiro faraó do Egito antigo. Isso aconteceu aproximadamente no ano 3050 a.C., e seu reinado durou seis décadas. Segundo fontes como Heródoto e Sincelo Ele recebeu o nome de Memes, quando chegou ao trono do Alto Egito. Então, ele estendeu seu território para conquistar o Baixo Egito, e fez da cidade de Nebed, mais tarde Memphis, a capital de seu governo. O processo de conquista foi realizado à força, como evidenciado pela famosa paleta Narmer. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando o conhecimento. Narmer, o primeiro faraó do Egito antigo. A paleta, descreve o Namer, usando uma coroa alusiva ao Alto Egito, atingindo um dos estrangeiros também representados, como muitos outros faraós. Entre as riquezas herdadas da posteridade, destacam-se as peças arquitetônicas de vários tipos. Durante seu reinado, ele ordenou a construção de um dique que permitisse drenar as águas da região mais úmida de Nebed, mudando o curso do Nilo. Até que ele desaguasse em um lago. A própria cidade também foi construída por Narmer em grande parte, destaca-se o templo dedicado a Ptah, o deus protetor da cidade de Memphis, hoje associado a Heródoto. Atualmente, acredita-se que o túmulo do faraó esteja localizado em, um Eucab, uma necrópole de Abidos. Considera-se que ele foi enterrado na sepultura B-1718 do complexo. Embora existam outras teorias também, alguns especialistas supõem que o túmulo de Narmer esteja em Sacar ou Tajã, um antigo cemitério egípcio. Havia também referências ao faraó, embora exista a possibilidade, em todos os casos, de que fossem monumentos em sua honra ou cenotáfios, em vez de autênticos túmulos. O ferro era um elemento tão cobiçado e escasso no Egito Antigo, que só era utilizado em objetos. Especiais para reis Então, como os egípcios sabiam que o mineral existia em meteoritos? Nas ruínas do Antigo Egito, foram encontrados vários objetos de ferro, todos pertencentes a figuras importantes da época. No entanto, o mineral não foi obtido apenas a partir de veias terrestres. Especialistas encontraram muitas evidências de que os egípcios também usavam ferro de meteoritos. Até agora, não se sabe como os egípcios descobriram que os meteoritos poderiam abrigar um mineral valioso, mesmo que viessem do céu, o lar dos deuses. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando o conhecimento. O Egito Antigo usava metal extraterrestre para fabricar armas. Mas se foram encontradas pistas que revelam a importância do ferro meteorítico para isso, mesmo considerando um material divino. Meteoritos foram representados em sua religião. Por muitos anos, sabe-se que os egípcios adoravam a pedra Bem-Bem, no templo do som de Deus Rá, em Heliópolis? Por que uma pedra foi adorada? Pesquisas de teóricos e arqueólogos sugerem que este poderia realmente ser um meteorito. O argumento usado para essa teoria, é que a palavra Bem-Bem vem do verbo E-Bem, que significa brilhante ou brilhar. Há também outras pistas na língua antiga usadas pelos egípcios, sobre como eles percebiam o ferro, e como sabiam que eram provenientes de meteoritos. Se vemos a palavra hieroglífica Bia, que teve um grande debate em referência ao seu significado literal e que, em princípio, pensava-se que era a maneira como se referiam ao cobre, foi finalmente traduzida como ferro. Esta palavra está presente em diferentes documentos egípcios, incluindo alguns textos encontrados nas pirâmides, descobrindo textos tão antigos que datam de 2.375 a.C. Mesmo assim, os especialistas têm uma ligeira certeza de que esses textos foram gravados muito antes nas paredes das pirâmides, demonstrando o conhecimento ancestral dessa civilização. Portanto, essas referências literais sobre o ferro estão relacionadas a diferentes aspectos estelares e aos restos mortais da pessoa que jazia no túmulo, fazendo referência ao fato de que ele viveria para sempre, como uma estrela. O ferro do céu O que mais confunde arqueólogos e historiadores é que, para a 19ª dinastia, uma nova palavra apareceu a qualquer momento para se referir ao ferro, ou à modificação da já existente, Biampete. Esta palavra foi traduzida literalmente como o ferro do céu, e é encontrada em qualquer documento em que a palavra ferro é usada, sem alterar o significado, mas sua origem. Como é possível que os egípcios soubessem exatamente de onde veio o ferro, e o que os levou a mudar de redação? A explicação mais coerente, é que a civilização egípcia testemunhou um evento que trouxe um meteoro para suas terras, como uma chuva de meteoros, ou que alguém trouxe um exclusivamente para eles. Este evento deveria ter sido testemunhado por, pelo menos, a maioria da população egípcia, por isso tinha que ter sido um grande evento e que tornou a origem do ferro completamente clara. Um dos meteoritos caiu no meio de suas terras, a verdade é improvável, porque não foram encontradas pistas de que qualquer rocha espacial tenha impactado um território tão próximo. O que você acha que aconteceu então? O que você acha que aconteceu?